Pato de Minas é uma importante cidade da região do Alto Paranaíba, próxima ao Triângulo Mineiro. É uma região forte no agronegócio que investe cada vez mais em eventos do marchador. Prova disso foi o sucesso da 4ª Exposição Regional de Animais Inéditos, uma modalidade de competição que valoriza os novos criadores e abre espaço para animais com pouca experiência em pista. Todos ficam atentos às dicas do árbitro na hora do julgamento. Animais bonitos, imponentes, conhecidos pela funcionalidade e principalmente por serem dóceis e inteligentes. Características que atraem cada vez mais novos criadores e quem cria a raça manga larga machador descobre uma paixão que ajuda a fortalecer amizades e unir famílias. Esta é a 4ª Exposição Regional de Animais Inéditos de Patos de Minas, realizada no Parque de Exposições da cidade, dentro da Fena Milho, a famosa festa tradicional do milho do interior de Minas Gerais. Uma oportunidade importante para criadores da região e até de outros estados. O manga larga machador está expandindo muito aqui na cidade de Patos de Minas. Vários criadores novos que estão entrando no manga larga machador agora e é muito importante essa pista de inéditos aqui, porque às vezes a gente fica inibido de levar animais em pistas fora, fica com medo, às vezes nunca levou. Então aqui é uma experiência que todo mundo nós estamos começando, porque os animais são inéditos, animais inéditos em pistas, então isso é muito importante para nós criadores aqui da região. Véquer cria o machador há apenas dois anos, tem uma tropa de 15 animais e já trouxe um cavalo para a exposição. É a oportunidade que a gente tem de mostrar aquilo que a gente tem em casa e a oportunidade de estar revendo os amigos, estar compartilhando com os amigos aqui. É uma exposição com uma quantidade menor de animais, no caso aqui de 79 animais, tem mais tempo para o expositor, ou apresentador, ou gerente do áreas aprender mais sobre morfologia, sobre funcional, sobre marcha, se integrar mais com o pessoal que está na disputa, por ser uma menos quantidade. Um dos momentos de maior aprendizado é durante os julgamentos. O árbitro explica em detalhes os critérios adotados para a escolha dos campeões. São avaliados três aspectos, funcionalidade, marcha e morfologia. O árbitro Roberto Naves ficou impressionado com a qualidade dos animais. O primeiro julgamento oficial que eu fiz já há 20 anos, fiz aqui, e há mais ou menos 3, 4 anos eu voltei a julgar. E a gente percebe uma evolução nítida no nível dos animais, em termos de morfologia e de marcha, como eu podia avaliar, mas também na qualidade de equitação dos cavaleiros, dos profissionais, com nível melhor, e isso sem dúvida nos agrada bastante. O julgamento acaba sendo também uma forma de orientar os criadores. Até quem já conhece bastante sobre a raça, acaba aprendendo algo novo. Este é um momento também de troca de experiências entre os criadores. Como tem muito criador começando, o Robertinho que julgou a exposição também foi muito criterioso no julgamento, e ele se ateve bastante nas explicações. Então, assim, além disso, por ser uma exposição menor, ele tem mais condição de detalhar no julgamento, e acaba sendo um grande curso. No final da exposição, os resultados foram comemorados com festa. O campeão dos campeões da raça foi o querubim da Sangra d'água. O proprietário do Aras festejou a vitória. O potro está vindo pela primeira vez, a primeira pista dele, e a gente sempre acha que o animal ainda não está muito pronto, e realmente ele surpreendeu. É uma alegria grande, é um animal cria da gente lá, um sangue que a gente tem muita confiança. Então, está iniciando a carreira de pista dele aí. O campeão dos campeões de marcha foi o maestro Neuenschwander, do Aras Pedra Azul. Já a égua campeã das campeãs da raça e de marcha foi Seta Eufar. O representante do centro de treinamento, Ítalo Bretas, se mostrou satisfeito com o resultado. Nunca tinha vindo nessa festa e sei que é uma festa que representa muito a região. E sair de Belo Horizonte, uma região que a gente já conhece, para vir aqui fazer um trabalho e mostrar nosso trabalho, nossa seriedade em busca de resultados. E, mais uma vez, a gente, graças a Deus, Deus abençoe e conquistamos o resultado. Os participantes reconheceram a importância da competição e esperam que, no próximo ano, mais criadores possam prestigiar o evento. Realmente, ela é muito importante porque ela dá uma oportunidade ao pequeno criador e mesmo ao grande criador, que tem animais que ainda não estrearam em pista para apresentar. E é também um incentivo para aqueles que vêm para acompanhar, para ver, para aprender e para até animar a entrar na raça.